Pronto, agora estamos no céu Táxi viajante Indo pegar o túnel do Grand Prix Monaco Túnel do Cassino Monte... Monte Castelo Monte Carlos Não é? É o que? É o que? É o que? As falsinhas Olha o Cruzeiro Bacana ua Os pobres vêm de cruzeiro Que pague mil pesos Vai apanho, coloque neutro e acelera Tchau Ele não faz muita coisa Não é turbo Tchau Primeiro dia com carro automático Passamos pelo túnel